E abaixar sua cabeça, se você puder, faça isso Nesse momento, Senhor Eu peço que o Senhor tenha sabedoria e compreensão Para que todos entendam profundamente As verdades que serão tidas sobre o reino de Deus Eu peço que o Senhor coloque em cada mente A semente da graça e do evangelho Para que todos entendam E que toda a distração agora E que toda a dificuldade de concentração agora Seja colocada debaixo do governo do Espírito Santo Todos agora no governo do Espírito Santo E todos digam Amém! 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 Eu gostaria que vocês redobrassem a atenção, por favor Essa mensagem não é para principiantes Apesar que talvez existam alguns principiantes aqui nessa noite Para que você entenda essa parábola que foi dita por Jesus O evangelho de Mateus Ele foi escrito para que os judeus convertidos lessem Esses evangelhos chegaram até nós na Bíblia Sagrada Mas quando eles foram escritos Eles tinham um destino direto, pessoal Era como se eu fizesse uma carta política Uma carta política E durante uns anos Dez anos se passaram Vinte anos se passaram Trinta anos se passaram Essa carta se tornou uma carta pública Onde todos poderiam lê-la E aprender sobre aquele Aquele acontecimento Mais ou menos a carta de Pedro Vaz Caminha Falando sobre a chegada A carta dele não foi para ser colocada nos livros de história A carta de Pedro Vaz Caminha Foi colocada para ser nos ensinada Ela tinha interesse O evangelho de Mateus foi escrito Para os judeus convertidos A linguagem toda era para os judeus Era para aqueles judeus daquela época É necessário que você entenda isso Ela está com nós Por causa da inspiração de Deus Porque Deus permitiu chegar a essa noite Vamos lá, por favor Isso aqui talvez Vá mudar muita coisa Que você entenda sobre o evangelho Até porque você está sentado em São Deus Você precisa entender com profundidade agora Vamos lá A primeira coisa É que você compreenda Que essa Bíblia Ela é a porção Da revelação de Deus para nós Nela contém O que nós precisamos saber Sobre o seu plano Sobre o seu projeto Para povoar a terra Para construir seu reino na terra A Bíblia Essa Bíblia Ela nos fala Que no início De todas as coisas Houve um projeto interrompido Um projeto interrompido Chamado Éder O projeto chamado Éder É como se você fizesse Um planejamento De uma cidade De uma empresa Um planejamento duradouro Mas ele com o passar do tempo Não deu certo Suporra Vamos usar aqui A figura do Zezinho O Zezinho foi prefeito Em qual mão? Por favor De 77 a 82 Depois de 93 a 96 Então vamos usar aqui De 77 a 82 Foi depois De 77 a 82 Zezinho tinha 40 mil habitantes Em Cabo Frio E ele como gestor Mentor da cidade Ele senta Com todos os seus assessores Com todos os seus secretários Ele então Ele faz um planejamento Para a cidade Nesse bairro aqui Nós faremos isso Nesse bairro nós faremos isso Nesse bairro aqui Ele prepara todo o projeto Mas no meio do caminho Vamos suportar Uma guerra toda Toda no Brasil Há uma guerra Toda no Nordeste do Brasil E milhões de nordestinos Começam a migrar Para o Sudeste E de uma hora Para outra Cada conflito Tem 150 mil habitantes Aconteceu alguma coisa Para frustrar o plano Era mais ou menos isso Para você entender o Éder O Éder era um projeto Perfeito Não é meus amigos Perfeito Quando Deus vira para Dão E fala Politiquês Ou seja Administre tudo Faça com que todos Se sintam Beneficiados Por tudo que eu criei Havia um projeto perfeito Ele foi interrompido Foi interrompido Ao ser interrompido Nós não vamos entrar Em questões Desnecessárias hoje Porque nós estamos Em uma reunião De domingo Nessa interrupção Você pode perceber Que Deus Segundo o livro de Gênesis Ele começa a destilar Uma chateação Porque todo projeto Que se interrompe Ele gera chateação Ele gera dores Aí o homem É expulso do Éder É colocado anjos Para ninguém mais entrar Aí Todo aquele projeto Perfeito Ele é interrompido O que aconteceu Após o Éder Para a gente entender Essa parábola De reino de Deus Você tem que entender O início O que aconteceu Lá no início Aconteceu uma das coisas Que eu tenho Eu tenho três anos De eu ver mais ou menos Falando isso Para que todo mundo Entenda Quando Aquele início De criação As nações Foram formadas O meu menino Que está ali Samuel Com dez anos de idade Ele é interrogado Na escola Ah Vocês dizem que não tem Dinossauros Os crentes dizem que não tem Dinossauro Dinossauro aqui Dinossauro lá Os nossos filhos São interrogados Nas escolas Porque nós Ainda temos Que trabalhar Com um senso comum Escola trabalha com ciência E fé É senso comum Então A fé e a ciência Ela vai se esbarrar De vez em quando Gente É uma das coisas Mais simples Para se explicar Gênesis capítulo 1 É o capítulo Da criação Gênesis capítulo 2 Você vira uma folha Uma folha Aí as pessoas O que tem acontecido Com as pessoas Evangélicas Que ficam dentro de mim Elas acham Que o tempo do mundo É o tempo da criação De Israel Israel é uma coisa O mundo é outra De Gênesis capítulo 1 Para Gênesis capítulo 2 Da queda Até a formação Das nações São milhões E milhões E milhões E milhões E milhares E milhares E milhares E milhares E milhares De anos Muitos anos Muita coisa Aconteceu Com a humanidade Depois disso E o que aconteceu Com a humanidade O que por exemplo Elas formaram Sociedade O princípio da sociologia Para você formar Sociedade Aparece aqui Talvez tenha falado Então se formar Uma sociedade Você precisa de Leis Você precisa de líder Você precisa de religião Elege um líder Formam suas leis Suas regras Seus contenhos de regras E de religião Porque foi feita Uma pesquisa Na década de 90 Pela ONU Por uma empresa alemã Com 100 crianças De 100 nacionalidades diferentes Chegou a conclusão De 0 a 10 anos Que todas as crianças Tinham dentro de si Fé Natural Acreditavam no sobrenatural Isso é Nasce na gente A palavra homem Vem do meu Aquele que olha para cima Então A incredulidade O ateísmo O ceticismo Ele é desenvolvido Conforme a ambiência Conforme aquilo Que nós vamos ouvindo E convivendo Durante o dia A gente vai se tornando Cédico A gente tem crise De ateísmo Alguns que assumem A Deus Então Mas segundo a própria ONU A fé É natural Do ser humano Então você parte Com esse princípio Gente Eu estou usando Duas figuras Para explicar para vocês O que aconteceu Com a terra Depois da queda É simples Os homens Começaram a se formar Eu sempre uso Essa figura aqui Pegam 30 crianças Aqui Pegam 30 crianças Coloquem dentro de um helicóptero Levem para uma mata Vamos supor Vamos levar Vamos levar aqui Para o Amazonas Levem para um lugar Inabitado Nunca Ninguém entrou Pegue as crianças E desçam Naquela mata E abandonam Deixam lá Ninguém vai visitar aquele lugar E durante 30 anos Deixam essas crianças Levem lá E volte depois De 30 anos Para você ver O que aconteceu Com 30 anos Essas crianças Venceram sim E elas elegeram Um líder Porque quem é o líder É o mais forte Mais bonito Mais inteligente Que venceu uma briga Que tem o olho azul O mais alto O mais baixo O mais forte O diferente Sempre a gente vai eleger um líder As crianças vão eleger um líder Elas elegerão As suas próprias leis As suas regras O que é tábuas da lei Tábuas da lei Gente Nada mais é Do que 1 milhão e 200 mil pessoas Porque na sua vida Está escrito Que 400 mil hebreus Estavam Tretos no Egito E 440 quilômetros Já 440 quilômetros Rumando nesse norte aqui 440 quilômetros É perto De Campos Até o Rio de Janeiro 440 quilômetros Durou 80 anos Para achar Eu não sei Que mistério foi esse Mas rodaram E no meio Desses 80 anos Gente Moisés Já não suportavam A demanda De problema De problema De problema Com 80 anos de idade Nesse capítulo 23 Moisés Sobe no monte De Sinai Com 2.800 metros E no monte De Sinai Deus dá ele Eu leio Vai lá agora E rege esse povo Com leis Sem leis Ninguém consegue Formar a sociedade Então essas crianças Vão formar As suas próprias leis Agora Que faz Que jaz Tenha a oportunidade De chegar lá Nesse local Onde essas crianças Estão presas Eles vão ensinar As crianças A religião Que lhe pertence Sim ou não Mas o que vocês vão fazer? Gente lá Existe um Deus Existe... Mas só que ninguém Chegou lá Para falar nada Para elas Ninguém falou nada Não tem ninguém Para ensinar nada Ou que seja Um senso comum Gente Então é ele O próprio ser humano Busca Em si mesmo Suas formas De adorar Aí que começam A surgir As loucuras Pelo mundo afora As loucuras As loucuras As nações Vão se desenvolvendo E vão formando Porque o que acontece É o seguinte Se eu sou filisteiro E Alvaro Neves E ele é judeu Eu tenho problema Com ele Problema de ódio Problema de medo Divisão de terra Então eu rejeito Profundamente A religião dele E eu vou desenvolver A minha própria religião É mais ou menos Isso que vai acontecendo Eu começo a rejeitar A religião do outro Vou formando a minha E uma rejeitando a minha E a coisa é terrível Terrível Vou dar um exemplo Para vocês Que eu já falei aqui Algumas vezes E eu estou repetindo Essa mensagem Eu lembro nos dérubos A questão De Jesus Com a mulher Com o fluxo De sangue Jesus estava descansando A mulher Siva Felícia São 12 países Que formam essa junção A mulher chega Gritando Minha filha Está terrívelmente Endemoniada Ele está descansando Ele está descansando Ele está cansado Ele é dor de amor Aí Jesus Abre mão do seu cansaço E diz Deixa ela vir O que é que o outro Minha filha Está terrível Quem te endemoniada Aí Jesus vira para ela E fala assim Ué É justo eu pegar o pão Na mesa dos canzinhos Dos cachorros E dar E dos filhos E dar aos cachorros Aí ela vira para Jesus E falou assim Mas até os canzinhos Se alimentam Das mesas Que caem Dos seus homens Aí Jesus Espera Vem Israel Que diabo O dono é esse? Você já falou Para pensar? Você já falou Para pensar Que diabo Essa mulher Ela saiu da região Sirofenícia Que só na região Sirofenícia Existia Catalogados Catalogos De tanta confusão Seis mil deuses Leviam a muito Deus Por exemplo Eu sempre uso aqui Lá tinha Os deuses africanos Isis Osíris Afrodite Que os gregos pegaram Eram deuses da fertilidade Deuses da guerra Pegaram Levaram para eles Eles pegavam Por exemplo Um famoso Que tinha lá Moloque Que era Uma estátua Com uma boca Pegando fogo E para adorar Moloque Pegava a criança Jogava na boca de fogo E matava E chamava de moleque Os moleques Aí tinha por exemplo Como eu já disse aqui Isis Osíris Que é Afrodite Era um deus Da fertilidade Que tinham Relações sexuais Com as sacerdotisas Mulheres Se consagravam As deusas E para fazer Culto a ele Tinha relações sexuais Com as sacerdotisas Dentro do dentro Tinha um famoso Lá chamado Deus Baco Que era o deus Dovinho Que gerava Prosperidade na terra Sabe como é A gente Na igreja Carisma Avivamento Não tem essas Nomenclaturas Que a gente usa Sabe como é Que chamava-se O avivamento De Deus Baco Chamava Bacanal Relação sexual Homem com homem Moleque Com mulher Cachorro Com homem Com criança Com criança Com tudo Mistura tudo Ela chamava O ato Do culto Ao Deus Ela é isso E nessa mulher Vem de tudo isso E ela vem Pedir para curar A filha dela Aí Jesus falou O que Jesus quis dizer Olha a palavra De Jesus Quando ele diz Que não é justo Pegar o pão Da mesa Dos filhos E dar aos cachorrinhos Ele não estava falando Cachorro Não Ele estava falando De criatura Quando você traduz Aquela palavra Para o original A Bíblia Foi escrita No Velho Testamento No Hebraico E no Novo Testamento No Grego No original Ele está falando Se não é justo Pegar o pão De filho E dar a criatura Que quer continuar Sendo criatura O que Jesus Estava querendo dizer Eu vim aqui Eu estou aqui Para acabar Com toda essa falta De conhecimento Que eu estou a fazer Existe um plano Do Criador Quando ele está dizendo Nessa palavra Aqui Que o Senhor Ele deu a sua vinha Para os servos Trabalharem E ele saiu Ele deu Quando ele voltou Ele enviou Ele enviou os servos Para buscar o lucro E os trabalhadores Mataram os servos Aí ele enviou De novo Eles mataram De novo Aí depois Ele enviou O próprio filho E eles falaram Vamos matar O filho dele E vamos pegar A herança Sabe o que Jesus Estava querendo dizer É muito forte Mas vocês não podem Caminhar comigo Que eu vou ficar Dando peabá Para vocês Jesus está falando Sobre religião Ele estava se referindo A religião Jesus depois No final Ele diz assim Eu vou tirar Está escrito Por favor Não faz Igual os crentes De Peregras Que tudo Que é Pregado Eles anotam Para estudar Anota Estuda Você em casa Ele estava Falando aqui Olha só Qual era o cenário Para vocês entenderem Jesus está Tandando pelas ruas De charela E ele estava Ensinando o reino De Deus Porque esse É o trabalho dele Ele estava Ensinando o reino De Deus Ele passou Três anos e meio Ensinando o reino De Deus Só que o cinébrio Que a gente conhece Aqui no Brasil Como senado O cinébrio Ele tinha Setenta Homens Na cadeira Que eram Responsáveis Para regulamentar As leis Tinham 12 homens Dessa cadeira Que eles eram Doutores da lei Responsáveis Para poder Poder Cuidar as partes Religiosas Esses 12 Membros do cinébrio Enviavam Enviavam Para ficar escondidos No meio do povo Esses membros Esses fariseus Desculpa Esses escritas Eram doutores da lei Ficavam esperando Jesus falhar Eles estavam Já assustados Com a Precominância De Jesus Vocês vão perceber Que esse é o cenário Que está aqui Nessa parada Em Mateus 21 Esse é o cenário E Jesus então O que ele faz? Ele começa a falar Você pode perceber No final Os escribas Ele fala assim Ele está falando Para a gente É para a gente isso Jesus está dizendo Assim O reino de Deus Foi tirado De vocês Tirado O que Jesus falou Em Romanos Capítulo 14 E versículo 17 Inclusive Está aqui Não precisa nem você Ficar preocupado De procurar Amigo Está aqui O reino de Deus Não é comida Não é bebida Mas o reino de Deus É justiça É paz É alegria No Espírito Santo Isso é reino de Deus O reino de Deus É isso Não é nada mais O que é isso Não é forma Não é rito Gente O que aconteceu? Já existiam As religiões predominantes As religiões orientais As religiões ocidentais Todas elas Existiam E Jesus estava dizendo Que era tudo Muito mais simples Do que nós Os homens alimentando Tudo muito simples A gente estava pegando O rudimento Estava pegando As coisas da cultura Já passadas E querendo enfiar Para dentro O evangelho É simples Olha para mim É muito simples O reino de Deus É muito simples É mais simples Do que você imagina Se escovou o dente É simples Não tem mistério No reino de Deus A gente fica um clica Então o que ele está dizendo aqui Vamos agora para o cenário Para vocês entenderem